. 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 Zabel, Ingrid, bora acordar? Bora, mãe! Calma aí. Bora. Bora, Zabel. Cadê o seu cabelo, Zabel? Olha a lama aí para não pisar, viu, Ítalo? Pois é, senão vai ficar todo sujo. Santa Luzia, no começo de tudo, é uma invasão, né? A maioria que todos moram lá é porque precisam, né? Que não tem condição de pagar aluguel, nem tem condição de construir a própria casa. Eu saio de manhã de casa e só volto à noite. Eu e meu marido e as crianças, né? A gente só volta à noite. A violência é muito grande. Às vezes tiro à noite, né? A gente escuta tiro. Um dia desse, quando a gente vinha para a creche, eu e as crianças tinham um óbito do nosso lado. A gente passa do lado e vem trabalhar. Eu já me acostumei com a violência. Só que assim, os nossos filhos vêem todo dia, né? Aí eu vou explicando para eles que jeito é, o que que leva a pessoa aquilo ali, o que que pode acontecer. E vou explicando porque eles vão vendo a realidade junto comigo todos os dias. A gente gosta de ir lá, ou com lama, ou sem lama. A gente gosta de ir lá, da Santa Luzia. É um pessoal que a maioria são todos unidos, né? Quando chega alguma coisa, cada um divide com a pessoa. Quando a gente recebe alguma coisa, ganha alguma coisa, aí os vizinhos sabem dividir com os outros vizinhos. Lá é bom, eu gosto de ir lá. Lá é bom, eu gosto de ir lá. Mas lá era que ele... Ele espera, ele tá bem com o que ele... Ô, tu não sabe de nada, tá? Tadinho. Tadinho. Tadinho não vai estar mais dentro, todo dia. Tadinho. Tadinho. Já era. Vamos começar o Rojão agora. A luta! A luta! Estatuto da criança e do adolescente, ele é um instrumento muito completo. Qual era a preocupação nossa? De ver o olhar sobre a criança desde a gestação. Então o Estatuto garantiu o pré-natal à mãe, que até então não existia por lei, ele garantiu as campanhas de vacinação da criança e do adolescente no nosso país, teste de pezinho que prevê no ato que a criança nasce, se ela tem uma doença que possa ser tratada antes que essa doença avance, ela prevê a oportunidade da criança e do adolescente viver num ambiente da família, da sociedade, e com o apoio das políticas sociais que o Estado deve assegurar para ter o mínimo de condição. A liberdade, a vida, a cultura, o lazer, o esporte, a educação, o trabalho. Neste momento, esta casa recebe uma responsabilidade que se traduz no comparecimento desses meninos de rua. Meninos esses que são filhos desta pátria. Câmara dos Deputados e Senado, assuma a proposta para que a lei faça justiça a esses que simbolicamente hoje estão aqui sentados e que poderão no futuro ocuparem como deputados e senadores essas cadeiras e dirigirem as suas vidas. Nós tivemos muitas audiências, debates, um movimento nacional de meninos e meninas de rua vieram para cá, desde a constituinte dando um suporte, as pastorais também estiveram, a OAB. É uma lei que tem a preocupação desde quando o bebê está no ventre da mãe, todas as políticas preventivas que são necessárias, o suporte à família para que dê a educação, o limite, a formação aos seus filhos, até aquele que não teve essa oportunidade, que houve a omissão da família, da sociedade e do Estado, que são os que estão acometidos nas medidas socioeducativas. Eu acho que eu tive sorte, porque por nascer numa família muito pobre, aí meu pai dizia, bicho, a tua saída é a escola, eu não vou poder deixar nada para você, você não vai ter nada, então se você não construir através da escola, você está ferrado. Então eu sempre entendi que a escola era um lugar aqui muito interessante. O caso de Aboatão é um centro de ressocialização de jovens que fica a cerca de 6 quilômetros do centro do Recife e tem como característica ser o centro de referência no Brasil. É um trabalho de excelência feito por uma equipe multidisciplinar de professores, de educadores de apoio, pessoal ligado à psicologia, nutrição. Então é um trabalho de excelência reconhecido no Brasil como modelo. Aboatão é um trabalho de excelência reconhecido no Brasil. Quando os meninos chegam aqui, eles pensam que vão ser internados, em uma situação de internamento como outra qualquer, o mais comum que se tem. Então eles têm o choque de ter que vir para a escola. Então o Estado diz, você vai para a escola. Ele não vai ser internado em um pavilhão, ele é internado em uma casa onde tem um agente que funciona como sendo aquela pessoa adulta que dirige o funcionamento daquele ambiente. Eles estabelecem um relacionamento, eles têm uma relação em que, de vez por outra, nós vemos um menino desse abraçado, brincando, jogando bola com o agente. Nós chegamos, o professor de capoeira, que é César, e eu, nós já chegamos a sair com os meninos aqui do CASE, com 20 meninos numa Kombi, e eles sequer pensam em sair, em fugir, e eles dizem, nós poderíamos sair correndo agora, mas nós jamais faríamos isso por conta do que vocês são para a gente, porque você é um cara que me trata como gente. Aplausos 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 A creche, ela fica em pé através dos doadores. Se faltar doadores, com certeza ela vai cair. No começo desse ano, as doações foram poucas. Então a gente passou por um aperto. As crianças, faltou um pouco o lanche, não teve lanche para as crianças. Teve lanche assim, não o lanche normal, mas foi um lanche leve. Aí faltou doação, faltou leite. Tudo que vem de doação é bem-vindo para a gente. E se não tiver doação, não tem creche. O pouco que eles trouxeram para a gente, qualquer coisa já serve para as crianças. Às vezes, tanto eles trazem alimento, como quando eles não podem trazer alimento, eles trazem calçado, roupa. Por quê? Porque através das roupas e dos calçados, a gente faz um bazar uma vez na semana. E paga o aluguel, paga a água, paga a energia, através desse bazar. Sábado tem pra sábado, viu gente? Tem muitos calçados, vão para as crianças, roupa boa. Vem, quer. Vem a cueca, que nem calcinha boa. Vem. 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 Na época em que eu fui submetida a vir pra cá, foi por falta de opção mesmo. Foi na época que a minha filha adoeceu e eu não tinha recurso pra conseguir pagar o tratamento dela. E a única forma que eu me encontrei no momento foi vir para o lixão. E foi daqui que eu consegui, trabalhei dia e noite, sem parar, trazendo ela, porque eu não tinha com quem deixar, foi a parte que mais me doeu e me machuca até hoje. Até hoje eu sofro muito por ter que ter trazido ela, mesmo doente eu tive que trazer. Ficou aquele vazio sempre dentro de mim, aquela dor que você vê que é subhumano, até pra quem é adulto, imagina, pra uma criança. Foi daí que surgiu a ideia de começar a pegar os filhos de minhas vizinhas, os filhos de minhas amigas, pra elas poderem vir e não trazer as crianças. Foi aqui que eu morei oito anos, o início do projeto foi aqui e a gente atendeu no início 12 crianças e fechamos para o novo espaço com 86. Esse espaço aqui me traz muitas lembranças, lembranças boas, lembranças horríveis. Acomodava todas as crianças, todas amontoadas. Os meninos continuaram só a aumentar, aumentar e a gente não tinha mais aonde suportar todas as crianças. Foi daí que foi passado para o outro espaço que é onde existe hoje. Hoje o meu emocional já é bem mais equilibrado, mas antes eu chorava muito de ver a realidade daquelas crianças e traz boas lembranças também, porque foi um trabalho em conjunto. Foi mãos dadas para construir. Bom dia. A Maria de Jesus se encontra, querida? Conselho de tutelar, Marta. Obrigada. Eu estou com uma situação aqui daquelas, como sempre. É uma garotinha de 10 meses, uma fofura. A mãe dela está solicitando um SOS e creche com você. Tem jeito? A mãe dessa menina, é bom essa creche porque ela faz tratamento, um acompanhamento médico e ela está sozinha, não tem companheiro. E até para facilitar para ela trabalhar, porque ela está pagando aluguel e pagando uma pessoa para cuidar da criança e fazendo o diário. Está ok, então. Obrigada. Beijo. Tchau. Você vai lá na... Você sabe onde é, né? Eu sei. Então, vou te dar o encaminhamento e você vai procurar a Maria de Jesus. Tá. Ela mama? Mama no peito. Costa ali no cantinho e a mama é ela, tranquilo. Faz de conta que não tem ninguém aqui. Sou conselheira tutelada desde o mandato de 2013, a partir de 2013. Os conselheiros são eleitos através de voto facultativo, entre a comunidade e ele tem que exercer esse mandato, eu digo tentativa porque às vezes nem sempre é possível, né? A gente se garantir. Mas na defesa e garantia dos direitos da criança e do adolescente. Seja no âmbito da saúde, na educação, enfim. E até da própria família. Que muitas das vezes nos casos de violação de direito da criança e do adolescente, ela se dá no próprio âmbito familiar. E aí Vamos lá. Boa tarde. Boa tarde. Feliz dia da manhã. Em 13 de maio de 1888, foi assinada a Lei Áurea, que abolia a escravatura. Mas de acordo com o poeta, a liberdade não deve ser concedida e sim conquistada. No Brasil e no mundo, os negros participam de movimentos sociais pelos direitos humanos, pelo combate ao racismo e pela justiça social. A princípio, elas vêm muito achando assim que é com medo da unidade. Meu filho está sendo maltratado, os direitos dos meus filhos estão sendo violados. Então, o primeiro trabalho da gente com as famílias é fazer elas entenderem que elas são parte fundamental desse trabalho. Quando elas vêm à unidade, que elas conhecem a unidade. A gente tem um trabalho aqui, que é um trabalho que a gente faz com as famílias. A gente seleciona algumas mães e elas vêm aqui, dormem e passam o final de semana, Natal, as suas atividades. Que isso é uma forma de quê? De elas participarem da dinâmica da casa. A gente tem aqui um conselho disciplinar, que é proveniente do Sinase, onde o adolescente, se ele descumpre alguma regra da casa, ele vai para esse conselho disciplinar, que é também de cunho, não punitivo, mas educativo. E a mãe, ela participa disso, ela tem conhecimento disso, de todo esse processo, entendeu? E é tudo assim, muito voltado para isso, para a importância da família dentro desse processo. Então, agora não vai averiguar esse disque sem. Essa denúncia aqui trata-se de negligência, né? Agressão física, violência psicológica e negligência. Será que houve agressão? Tem agressão? Existe mesmo essa agressão? Esse histórico de agressão? Porque pode ser um vizinho, né? Com quem ela tenha algum problema, que faz essa agressão. Pode ser até o possível, provável genitor dessas crianças, que está numa situação de disputa, né? de ciúme, que faz isso, no sentido de prejudicar uma mãe numa situação dessa. Eu não sei tutelar, meu nome é Marta. Eu posso adentrar para ver como é que é a instalação da sua casa? Aqui é o banheiro, né? Aqui é o banheiro, aqui é o quarto. Sim. Isso é um quarto, os meninos dormem tudo com você? Não. É você e três crianças? Eu e as crianças são. Não tem, então, um companheiro? Não, tem um namorado? Ele vem e me ajuda. Tá ok. Estou convocando a senhora para comparecer o conselho de tutelar amanhã pela manhã. E aí, como a senhora está de seguro, a gente pode também fazer a orientação para a senhora, fazer a inscrição para esse bebê ir para uma creche, para a senhora pleitear uma vaga em creche. Tudo bem? Pode ser. Então, está ok. É um território de alta vulnerabilidade social. Então, a gente tem inúmeras situações e denúncias através do Disque Sem que diz respeito à negligência, seja na saúde, seja na higiene, nos cuidados básicos necessários, seja na própria violência física. Nesses casos, o conselho é acionado e, obrigatoriamente, fará a averiguação dessa denúncia. Às vezes, a criança pode estar sendo negligenciada pela educação. Está em casa, está sendo alimentada, tem uma casa, tem um teto, mas não tem... O responsável não a matriculou devidamente, ela está fora da escola. Ela não deixa de ser uma negligência. Cabe ao conselho ter lá, aplicar as medidas protetivas, que vai desde encaminhar essa família de requisitar o serviço de educação, uma certidão de nascimento, até se for os casos de pais que estejam em situação de drogadição, o alcoolismo, fazer o encaminhamento também desses pais e ser responsáveis para que eles sejam devidamente atendidos, né? Para que venham ter capacidade plena de estarem cuidando e se responsabilizando pelos seus filhos. Havendo residência, quando o pai, essa mãe, ela se nega a fazer esse tratamento, a ter esse atendimento e persiste esses quadros de negligência, é feito um estudo de caso e, possivelmente, essa família deverá ser encaminhada ao Ministério Público, a situação dessa família, dessas crianças, desse núcleo familiar. E aí o conselho pode até solicitar a medida de proteção mais drástica que se tem no estatuto, que eu vejo, né? que é o acolhimento institucional. Eu entrei no quarto agora de vocês e eu vi toda uma desorganização lá, roupa espalhada, toalha, prato, jogado. Então, assim, da próxima vez que eu voltar na casa e que aquele quarto não estiver organizado, eu vou pedir para recolher o videogame e a televisão, vocês vão ficar um tempo sem jogar. Vou pedir para tirar mesmo porque a gente já conversou que a organização do quarto, roupa é de responsabilidade de vocês. O cuidador não tem que estar entrando no quarto para cuidar daquilo que é de vocês. E assim, eu venho falando com vocês muito tempo sobre isso. Não é a primeira vez. Hoje você justifica, mas e outras vezes? Que já esteve muito bagunçada. Eu estava com o preguicite. Então, pronto. Então, a preguicite vai ter que sair porque preguicite para jogar videogame não tem. Claro que não. Então, vai ter que melhorar isso daí. É um esporte. Não, agora eu estou falando bem sério, bem bacana, fazendo um diálogo com vocês. Beleza? Nós somos uma instituição de acolhimento que recebemos crianças em medida protetiva, que são medidas aplicadas de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o artigo 101. Essas crianças, essas do adolescente que nós recebemos de 0 a 18 anos, eles estão em alguma situação de vulnerabilidade social. É um paliativo até que se faça a reintegração familiar. Então, essa é a proposta. A gente trabalha com a família, buscando meios, usando a rede social para que essa família possa se reestabelecer e essa criança possa voltar ao seio dessa família. Música Dessa criança ficar na instituição, como que essa família vai se reestabelecer, se monta todo esse plano em caminho para a vara da infância. Logo em seguida, nós fazemos uma visita domiciliar e a gente tenta inserir em trabalho todas as dificuldades que a família está enfrentando. Nós tentamos atender tanto a criança como também a família. A gente lança propostas, mas nem sempre a família consegue se organizar. Existe caso, sim, da família não aderir e continuar no seu processo de educação, continuar em situação de rua, continuar com as vulnerabilidades sociais. Não adere, não quer trabalhar. E aí esse menino, ele permanece no abrigo. E aí a gente trabalha o protagonismo juvenil e a autonomia, buscando mesmo subsídios para que ele possa sair do abrigo e que ele possa se manter. E aí a gente insere esse jovem em programas de aprendizagem. Procuramos fazer com que ele não gaste todo o dinheiro, que é uma orientação financeira. A gente trabalha também com orientação financeira. Temos um exemplo recente de uma jovem que saiu da instituição com 10 mil reais. Ela saiu da instituição com 10 mil reais, ela alugou um imóvel para ela, comprou todos os móveis, entrou na justiça, pediu a guarda dos irmãos e levou todos os irmãos com ela. Hoje mora com ela, porque com essa educação financeira que a gente passa para os jovens. Toda criança que vai para Alecrim, ela passa por uma triagem. A gente tem um limite de 120, imposto por nós mesmos. Mas a nossa lista de espera tem o triplo de crianças querendo entrar. Estrutural, há muitos anos atrás, foi iniciada as creches. Mas as creches pagam. Não tem creches do governo até hoje. E a única creche que faz esse trabalho é a nossa. A gente abraça a causa, principalmente que a nossa realidade aqui é uma comunidade onde é muito raro se aparecer a presença paterna na família. Então elas têm que sair para elas conseguirem condições de manter a casa. E para elas saírem, elas têm que encontrar um lugar para deixar os filhos. Bora, dá a mão aqui, segura aqui. Para ser sincera, eu não vejo uma lazer aqui. Lazer algum. Os parquinhos, todos quebrados. Aquela praça ali só dá usuário de droga. Não tem como você levar uma criança para ir para uma praça com um monte de usuário de droga. Eu não levo meu filho. É você mesmo, vem. Maísa. Bora ver quem tem que falar melhor. Fala amorosa. A. 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 A amorosa. Quem vai te falar amorosa? Fala F. Bem alto. F. Formosa. Formosa. Fala I. I. Mais alto. I. 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 Mas eu venho mais por amor. É muito ruim. Se entendiam creche como um direito dos pais. Na verdade, dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, a creche é um direito da criança. É a proteção dessa criança. Tem que colocar a maior para a menor. Vamos! A maioria dos autores, dos pesquisadores, consideram a primeira infância o período que vai da gestação até os seis anos de idade. E é justamente nesse período inicial que tudo se organiza, no cérebro humano, nas competências, as habilidades, a capacidade intelectual, racional, a emoção, o vínculo com as pessoas, a capacidade de se colocar no lugar do outro, de entender o outro. Tudo isso se organiza, na verdade, nos primeiros três anos de vida. Não é nem nos seis. É nos três anos de vida. Qual é o fator de risco que a criança tem no início da vida? É ela não ter atendido às suas necessidades básicas, inclusive emocionais. Quando isso acontece, a criança entra num estado que a gente chama de estresse tóxico. Ela não entende o que está acontecendo com ela. Ela está aprendendo o mundo ainda. E, de repente, ela não tem atendido a sua necessidade de comer numa hora certa. Não tem os horários. Ela está ali, fez xixi, fez cocô e a pessoa não dá bola. Quem cuida dela não dá bola. Ela fica toda molhada. Ela começa a chorar ou a entrar no estresse tóxico. Se essa pessoa... A simples negligência... Não precisa ser violento quanto a criança. A violência piora. Mas a simples negligência em relação à criança a criança eleva muito o estresse, elevam hormônios do estresse, entre eles o cortisol, que são devastadores no cérebro. Eles destroem neurônios, destroem as conexões entre os neurônios. Essa criança pode ficar com uma lesão cerebral sem nunca ter tido uma doença, sem nunca ter tido uma tendência genética para isso. Ela vai carregar isso para o resto da vida. Ela vai ter problemas emocionais para o resto da vida. Então, até para a prevenção da violência, para ter indivíduos mais competentes, com mais habilidades no futuro, é muito importante os cuidados no início da vida. Em 5 anos, ou menos disso, no mínimo, 1390 crianças e adolescentes foram assassinados. Em que eles foram assassinados, na maioria dos casos, a tiro. Existe, portanto, uma guerra contra as crianças e adolescentes pobres deste país. O problema da criança... Como é que se resolve o problema da criança? É um problema social. Então, o olhar da sociedade traz isso como um problema social. Se você pegar anterior ao estatuto da criança e adolescente, o problema da criança e adolescente era um problema policial. Com o código de menores, a criança e o adolescente, ele era um objeto da ação. Ele não tinha, popularmente falando, nem voz nem vez. Então, a coisa era vinda de cima para baixo. O tratamento era um tratamento muito impessoal e uma sociedade muito distante, muito distante. Sociedade que cobrava... Não quero ver o menino na rua, porque o menino me incomoda, porque está enfiando a cidade. Entendeu? Mas, assim, ela não se sentia parte do processo. Porque a gente também tem que trabalhar o princípio da corresponsabilidade. Eu sou responsável por isso aqui. Nós, enquanto cidadãos, somos responsáveis. E, com o advento do estatuto, a filosofia mudou. O código do menor primeiro, a cabeça do juiz, era a sentença. Pouco importava se esse adolescente, ele vinha da ausência das políticas sociais, da ausência da família, da ausência das políticas do Estado. E o juiz, cabia a ele a sentença. Você está condenado? Porque você já foi condenado na sua infância e vai ser condenado de novo. Você fazia uma distinção muito grande, por exemplo. Criança pobre, criança filha de negro, criança das comunidades carente, criança filha de trabalhador, é menor. O filho de quem tinha alguma condição era criança e adolescente. Então, foi difícil, até hoje, você tem muita gente que fala ainda, fulano é menor, menor de idade. E pessoas que, às vezes, até vão discutir a matéria, continuam usando a terminologia menor. Que ficou estigmatizada, que ficou... É uma coisa condenável, sabe? Toda criança é criança. Todas as crianças e adolescentes que nós atendemos têm que ter um encaminhamento da vara da infância e da juventude. Se uma criança, em situação de rua, chega num abrigo, bate ali na porta, não é que nós não vamos receber. Nós vamos, sim, receber, mas, automaticamente, tem que ser comunicado à vara da infância e da juventude para que venha um guia de acolhimento, onde nós somos o guardião dessa criança. Existem, sim, crianças que não têm família, mas aí nós iniciamos toda uma busca envolvendo o judiciário. Solicitamos que o judiciário nos ajude a encontrar essa família, família extensa. Se não é o pai e mãe, que é família biológica, a gente procura encontrar algum parente extenso, alguém da família que possa receber essa criança. A gente procura garantir todos os direitos dessa criança. Ela não está numa situação de coitadinho, não. Isso vai passar, ele vai voltar para a família ou não, vai para uma adoção ou vai para uma família substituta, mas essa fase da vida dele vai passar. Então, é mais ou menos isso. Para ele viver mesmo no seio de uma comunidade onde a casa funciona numa dinâmica normal de uma casa como a nossa família. a alimentação é feita na casa e eles brincam com o vizinho e jogam bola na quadra. Vive no seio de uma comunidade mesmo. Sai, trabalha, volta, entra, vai para a escola, andando sozinho, bonitinho, volta. Então, é essa dinâmica mesmo de casa. Toda situação com o adolescente infrator, ela é encaminhada ao conselho tutelar, justamente também para fazer o acompanhamento do núcleo familiar, se ele entrou por delito, foi por evasão escolar, falta de escola, foi por falta de apoio dessa família, enfim. Isso vai muito do promotor, do juiz, a visão que esse promotor e o juiz vai ter sobre esse adolescente. aquele adolescente que já tem uma residência já sistemática desses atos infracionais, então ele vai para esse meio sócio-educativo. Tchau! 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 Todo mundo condena hoje o adolescente ou adulto que entra para o crime, mas para isso acontecer houve uma sequência de coisas erradas lá atrás. Enquanto o governo não investir em planejamento familiar, em educação, mas uma educação de qualidade, onde que as pessoas se sintam seguras e asseguradas de que na escola é o melhor lugar, talvez a coisa mude. Música Quando o menino sai daqui, ele sai equalizado. Ele sai equalizado para entrar numa série que seja compatível com a sua idade. Dá muito trabalho, porque às vezes a criança chega aqui e ela não tem sequer alfabetização. Pronto, copia aí para dividir, para terceira explicação. Três correspondem a um. O último. Cada um corresponde a outro. E os três? Ah, dá para os quatro. Vinte e quatro. E quantos alunos usam sandálios? Oito. Oito alunos. Sete, oito. É. Uma das experiências que me marcaram foi o caso de um menino, eu vou chamar ele de A. Ele chegou aqui no caso porque a comunidade dele já não aceitava. Ele era uma criança de 12 anos, mas a comunidade já estava com vontade de dar um fim nele. Então, a juíza achou por bem mandá-lo para cá. E quando ele chegou aqui junto a gente, ele era uma criança que quase não falava. Ele simplesmente berrava. E uma das coisas que mais me surpreenderam, isso é uma coisa marcante e me emociona bastante, é que uma das vezes que eu estava na sala dos professores, ele me chamou e disse, eu quero ler um negócio para você. E ele leu uma poesia e com pouca dificuldade. E o que me chocou foi o prazer de dizer, eu sei ler. E o que me chocou foi o que me deu? E o que me jovem é o que me deu? E o que me chocou foi o que me deu? Música Para mim, o grande diferencial dessa unidade, que é o que possibilita todas as outras ações, é o quantitativo de adolescência que a gente tem. A gente não trabalha com a superpopulação, que é o que massifica, que é o que prejudica demais o trabalho, por mais que você queira, por mais que o educador se empenhe, mas a superpopulação, ela traz assim, ela tem um rebatimento direto, negativamente na ação educativa. Então, para mim, o grande diferencial daqui é o quantitativo, é o número de adolescentes que a gente trabalha. Música Música Quem desenvolve uma atividade de robótica e projetos eletrônicos, então a gente começa com uma eletrônica um pouco básica para eles, tá? Para depois, vai sofisticando e vendo os alunos se separando, aqueles que saem melhor nos projetos, aqueles que saem melhor na solda. Música Música Há um mês atrás, a gente foi para a FUNASI de Pacas e a gente consertou as câmeras, entendeu? Nós temos foto de lá. Os alunos, a gente passou um dia, a gente consertou as câmeras, as cabiações dos próprios alunos. Então, se ele fez isso numa outra unidade, então ele pode fazer isso em qualquer outro lugar. É uma equipe, né? O desenhista, por exemplo, o cara que projeta, o menino que monta o Lego, outro que solda, outro que escolhe as peças, aí depois no termo que vai para o contador para a programação. E o carro executa aquilo que o campeonato quer que execute. Por isso que você vê que quando eles saem da unidade, que eles vão para um... que saem de liberdade, né? Que eles me procuram aqui para fazer outro curso, e eles voltam para fazer o trabalho, enquanto não há, ele quer controlar o curso. Música 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 Hoje a gente tem esse grande problema na nossa comunidade, dos adolescentes que estão todos recrutados para o crime. E se você for fazer uma análise, são pessoas que não tiveram acesso. Acesso à escola, acesso à educação, e de uma forma geral, eles foram vetados de ser cidadão. Porque a família Santa Luzia, as pessoas que moram nesses locais, eles não têm nem endereço. São pessoas que perante o governo, elas não existem. Porque não tem como, nem não tem como fazer a contagem delas. Aí é onde eu acho, sim, que a sociedade foi falha. Aonde o governo é falha na nossa cidade. Porque se hoje temos, como eles falam, bandidos na estrutural, a culpa foi do governo que não sobreaplicar uma política pública aqui dentro, de incentivo. Foi da comunidade que começou a melhorar a sua estrutura familiar, foi colocando grades nas suas portas, em vez de oferecer um emprego para o adolescente. Eu acho que não adianta eu me proteger e não querer proteger o meu próximo. Acho que a proteção tem que ser para todos, e não apenas para a minoria. O pano de fundo desses meninos é essa sociedade capitalista que a gente vive, que o consumismo também chega para eles. Eles também querem a roupa de marca, o relógio de marca. E isso, quer queira, quer não, tem uma relação direta com o envolvimento deles no tráfico. Porque como a família não pode dispor disso, não pode supri-lo dessa necessidade, ou desse desejo, eu não colocaria necessidade, eu acho que está mais para o desejo. Ele vai se associar ao tráfico. Entendeu? Então é uma relação muito direta. Tanto é que aqui na unidade a gente não permite a roupa de marca. Por quê? Porque a gente sabe que na leitura disso aí, quando a gente vai fazer a leitura social, tem muito isso. Tem muito aquela coisa do que eu tenho que consumir. Porque o adolescente da minha idade, de classe média, média alta, tem. E eu sou um adolescente com os mesmos desejos, com os mesmos anseios. Porque a gente tem que mostrar para a sociedade que o menino, quando sair daqui, quando ele cumprir a sua medida, ele não vai conviver em outro planeta, não. Ele vai conviver conosco. Ele vai usar os ônibus que a gente usa, ele vai andar nas ruas que nós andamos. Mas, por conta disso, a secretaria está com o trabalho agora, que é o trabalho do egresso. Que é aquele que sai. O que é que é egresso? Egresso é todo aquele que sai do sistema. Que é justamente para a gente fechar essa ponta, que é importantíssima, que é quando o menino retorna à comunidade dele. Então, é trabalhar essa comunidade, ver que equipamentos sociais essa comunidade dispõe. Ocupar o menino, porque aqui ele é ocupado 24 horas. Ele tem escola, ele tem as atividades de oficina, a gente tem um curso de inglês. Enfim, então ele tem, fora as atividades externas, então ele tem o tempo dele todo ocupado. E quando ele volta para a comunidade, muitas vezes ele não dispõe dessa ocupação em tempo integral, que para o adolescente é fundamental, né? E assim, quando a gente tem a sociedade como parceiro, quando o menino retorna a esse convívio, é muito mais fácil. Esse retorno dele é menos sofrido. Ele é mais, digamos assim, é mais afável. Entendeu? Seria muito mais interessante nós pensarmos em investir em uma possibilidade de cuidar disso nos anos iniciais, dar uma educação de qualidade ou simplesmente obedecer a Constituição e, por fim, nós colocarmos, nós temos que colocar menos crianças em situação de internamento. e, por fim, E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E pela realidade lá do passado, eu acho que se tivesse alguém que tivesse preocupado comigo na minha infância, da forma que eu me preocupo com essas crianças, eu talvez teria do meu lado todos os meus amigos que morreram, que se perderam na vida do crime. Eu acho que teria sido uma realidade diferente. E se cada pessoa plantasse essa sementinha do voluntariar dentro de si, as coisas poderiam ser bem diferentes. Meu nome é Ives Santana, eu sou ator e interpretei um menino de rua para que não aparecesse nenhuma criança nessa situação tão triste nesse documentário. Eu acho que toda criança tem o direito de ser feliz, de ter casa, carinho da família, poder estudar, ter comida à vontade, a vida como eu tenho, a vida boa, né? E além de tudo, o amor, que é o básico para não sofrer e nem fazer nada de errado. Eu acho que toda criança deveria ser feliz. Nas gravações, eu conheci um texto que foi escrito por menino de rua e entregue para o deputado Ulisses Guimarães, na época que estava escrevendo a Constituição. E eu vou ler para vocês. Queremos que nossos pais ganhem mais dinheiro. Queremos ter casa grande para a gente poder correr, dormir e brincar. Queremos que nossos pais parem de beber, de brigar e de bater na gente. Queremos ter sempre roupa e sapato. Queremos estudar, passear e viajar. Gostaríamos de ter dinheiro. Não queremos roubar. Não queremos ser presos nem apanhar da polícia. Queremos trabalhar e ser alguém. Tiga. Queremos queerença. Tiga. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto